Música Não mais que um dia, meio-dia Me dá só um dia E eu faço desatar a minha fã de casinha Só um vento de ar Pois seja o Francisco, a Júlia, a Júlia, a Júlia, a Júlia, a Júlia E eu faço desatar a minha fã de casinha É só o que eu pedia Um dia pra flacar E eu faço desatar a minha fã de casinha Eu faço desatar a minha fã de casinha E eu faço desatar a minha fã de casinha Música Um dia pra flacar E eu faço desatar a minha fã de casinha E toda sombria E todo veneno Tchau, tchau. Aplausos